Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês 4 novos lançamentos que eu acho que eles arrasaram em criar e que vocês tem que conhecer pra quem gosta de perfumes contratipos, gosta de perfumes, né, pra gente poder pagar pouco gente, chegou ontem pra mim esse perfume, por isso que eu já quis gravar pra vocês, que é o Queens de Nuancielo que é o novo inspirado no Maui, tá, de Jory & Money é um perfume bem caro e o da Nuancielo sai com preço muito mais em conta e por 100ml, tá? eles são considerados au de parfum, né, del parfum e assim, o Maui, ele é uma tuberosa mais, ó o frasquinho, como é que é? tô gravando câmera traseira, não sei se eu pôr muito pra frente se vai pegar, se não pôr, ó, tá vendo? ele é uma tuberosa mais jovial, sabe? ele é uma, um, tipo um idolo da vida, tipo assim, sabe? só que ele é um pouco mais adocicado, puxa um pouco mais pra tuberosa é um perfume muito limpo, muito gostoso não se engane por ser um perfume floral, achar que vai fixar pouco, se não fixa pouco ele gruda na pele mesmo, você consegue passar de manhã e ficar até de noite ou então quando eu saí a noite também que eu passei ele, eu fiquei exalando o tempo todo então é um perfume com concentração muito boa, equivale muito a pena e parece muito o original, tá? eu conhecia outros contratipos desse mesmo perfume e comparando com o perfume original, o da Nuan Cielo tá um dos mais parecidos, tá? outro também seria o Miria que ele é inspirado no Burberry Bridge eu botei a tampinha desse nesse só pra poder mostrar porque eu já tô deixando sem tampa o meu perfume pode não ó, Miria, que é inspirado no Burberry Bridge Reading, tá? que eu tenho também, tô pra fazer resenha pra vocês, mas eu já mostrei em outros vídeos muito parecido também, tá? muito parecido, um cheiro assim, meio de terra molhada um cheiro de limpeza, de banho tomado, tá? é muito gostoso, eu acho ele bem fresco, bem gostoso mesmo eu lembro que eu usei esse perfume um dia e a pessoa que sentiu no mim falou, nossa, que tem um cheirinho tão bom eu falei, sabe, acho que é meu perfume, a pessoa falou, nossa, que era seu cheiro, né? porque ele parece que é o cheiro da pessoa, só que é aquele cheirinho mais gostoso, tá? e o Burberry Bridge Reading, ele também é um preço bem mais salgadinho de pagar, tá? e esse daqui de 100ml, ele sai por 140, 130 reais o que eu acho que compensa muito, tá bom? ó, excelente também eu não vou colocar não ai, eu coloquei o tampinho errado, tá vendo? enfim, vamos lá ó outro seria o Odd Elixir, que é inspirado no Savage Elixir, tá, gente? ele parece o Savage tradicional, eu não entendo tantos, assim, de perfume masculino tem os canais dos meninos aqui, Jonathan Guinello, Jordão, Júnior Barreiros e ele parece, mas ele parece que é mais denso, mais pesado ainda do que o Savage porque o Savage, ele é um cheiro gostoso, amadeirado mas ele traz uma coisa de banho, um toque limpo já esse Odd Elixir, né, que é do Savage Elixir ele traz uma coisa mais noturna, mais pesada, assim, sabe? bem amadeirado, mas é uma delícia, tá? eu acho que mulheres também podem usar esse perfume eu só... é... eu estou esquecendo de botar na pina meus perfumes porque eu, às vezes, eu pego rápido pra passar e eu adoro passar esse perfume outro também, gente, é o Saron, tá? Saron, ainda inspirado, também eu tenho aqui também, pra mostrar pra vocês que é o Baze Volet de Cartier, tá? esse meu já tá bem curtido, né? ó, o Deparfam delicioso, gente que delícia de perfume, ó ó, o Deparfam, também tô pra fazer resenha pra vocês inspirado nele e o Baze Volet, gente, esse perfume aqui é caríssimo é caríssimo, 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 carinho tá mais a versão ao Deparfam e esse daqui ficou muito parecido muito parecido mesmo eu só acho o Baze Volet um pouquinho mais verde quando você aplica esse daqui um pouquinho menos verde, mas, assim uma delícia depois de alguns minutos os dois são bem parecidos também e com preço também muito mais em conta, né? então, indico demais pra vocês conhecerem eles também tá bom? espero muito que vocês tenham gostado deixem aí nos comentários os perfumes que vocês gostam da Ancielo vou deixar o link aí pra vocês direto pro site pra vocês conhecerem que eles têm muitas inspirações, tá? e é isso um grande beijo e até o próximo vídeo e aí Tchau.